Na sessão de ontem, gente, os vereadores aprovaram um projeto que revoga uma lei que doava uma área para a instalação de uma indústria aqui em Três Lagoas, que não quer mais se instalar aqui no município. Entre os projetos, indicações e requerimentos discutidos e aprovados na sessão da Câmara Municipal desta terça-feira, está um que revogou uma lei de doação diária para a instalação de uma indústria em Três Lagoas. Segundo o líder do prefeito na Câmara, Antônio Webck Jr., o Tonhão, o empresário desistiu de instalar uma fábrica de papéis no município. Trata-se de uma lei revogando uma outra lei que nós aprovamos no passado, quando a gente cedia incomodado para a posterior doação uma área a uma empresa, uma indústria de papéis, que era a Unir. A gente comemorou muito a chegada dessa empresa, porque ia gerar pelo menos uns 100 empregos, solicitou uma área ampla dentro do distrito, mas aí veio a questão da pandemia, acumulado com outros modelos de investimento e ele está enraizado nessa cidade de São Paulo. Por conta disso, ele acabou declinando de investir na nossa cidade, o que a gente lamenta e entende a situação do empresário, até porque ele tem também toda uma responsabilidade. Ele fez um ofício encaminhado ao prefeito, realmente falando que não iria mais investir em Três Lagoas, que numa outra oportunidade, se for mudar os planos e as estratégias, que ele estaria investindo. Então, a gente acabou, na verdade, revogando essa lei e aí volta a área na sua integralidade para a municipalidade, sem prejuízo nenhum ao erário público. E a gente espera que a administração, em conjunto com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, possa continuar o trabalho de trazer novos investidores aqui em Três Lagoas, porque o que a gente mais pleiteia é a geração de emprego e renda. A Unir Indústria e Comércio de Produtos Higiênicos anunciou a instalação da indústria de Três Lagoas em 2019 e pretendia trabalhar na fabricação de papéis descartáveis, sacolas de papel personalizadas e papéis especiais produzidos, de acordo com as necessidades dos clientes. A empresa é uma prestadora de serviços para as fábricas de celulose da cidade. Na época, solicitou uma área, a qual foi doada pela Prefeitura com o aval da Câmara. O projeto, de R$ 190 milhões, previa que a celulose produzida em Três Lagoas fosse transformada em papéis de uso sanitário. A pedra fundamental da fábrica foi lançada em setembro de 2019, com previsão das obras de terraplanagem e fundação serem iniciadas no mesmo ano. Mas a instalação emperrou por problemas burocráticos, como necessidade de adequação do projeto, autorização da marinha, já que uma balsa seria instalada no rio Paraná, bem como anuência de terceiros, já que a tubulação para captação de água no rio passaria por outras áreas. Além disso, a empresa dependia também da liberação das licenças ambientais necessárias para o início da obra. Além dessas questões, e passado tanto tempo, o empresário desistiu porque pretende investir no Estado de São Paulo. Como a fábrica não saiu do papel, a área volta para o município. É responsabilidade no tocante à área, né? É os incentivos que o município tem. Então a gente vai continuar com essa política de atração de investimento e nós vamos torcer para que mais projetos venham aqui para a Câmara, para que a gente possa estar aprovando.